O que ainda se vier, noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Nós vamos contemplar agora, diante da imagem de Nossa Senhora de Lourdes, um momentinho em silêncio e também rezar pelo Papa Francisco, o Papa Emérito, o Papa Bento, toda a igreja católica, os padres e todos os desafios da nossa igreja. Aqui, nesta esplanada, acontece um dos mais lindos espetáculos religiosos que eu já vi na minha vida. No verão, uma hora dessas, esta esplanada está repleta de multidão, está gente em tudo quanto é canto. Você não consegue andar um metro, todos com velas acesas, assim como nós, para a procissão luminosa. É um pedacinho do céu, pessoas do mundo inteiro, que cantam a Ave Maria, que rezam o texto em latim, que é a língua oficial. E é espetáculo. E é espetáculo.